Fala galera aqui, quem fala vagabros humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E igualizado o vídeo de hoje é sobre concepts, como eu sempre falo né, não é nada oficial do jogo São apenas ideias criadas pelo pessoal da comunidade e quem sabe podem ser adicionadas em No Futuro do Fortnite Battle Royale E é claro que nesse vídeo, sempre algumas ideias bem interessantes tenho certeza que você vai gostar de algumas delas aí E bom, pra começar, eu quero falar dessa concept, foi criada pelo usuário QT6660 A ideia dele é um pouco diferenciada, mas muito bacana Que serve para introduzir melhores jogadores novatos no jogo e motivarem mais eles a jogar o game Por conta das recompensas grátis que eles podem estar adquirindo Olhem só o que ele colocou na parte de cima dessa imagem A tela que aparece quando você recém instala o jogo, tá ligado? Bem-vindo ao Fortnite Battle Royale Escolha uma skin de início, mais tarde você vai poder trocar a skin Aí aparece as 8 skins padrões do jogo, você escolhe apenas uma no começo Quando você escolher a skin, você vai receber desafios grátis com algumas recompensas E olhem só, a parte 1 dos desafios de novato são desafios super simples De destruir estruturas, construir estruturas, eliminar oponentes, causar dano Desafios super fáceis que qualquer jogador mesmo novato consegue resolver em poucas partidas E um detalhe bem legal é que as recompensas desses 7 desafios são as outras skins padrões Ou seja, você escolheu apenas uma no início E as outras 7 você consegue resolvendo esses desafios E completando todos eles, você consegue também uma dança gratuita Aí não é só conta uma parada bem legal também, né? Só que um detalhe, esses desafios de novato Você não consegue pedir auxílio dos seus amigos de esquadrão, tá? Assim como os desafios aí do passe de batalha E também são desafios por tempo ilimitado Ou seja, você pode resolver em quanto tempo aí você precisar Só que não tem apenas a parte 1 dos desafios Tem a parte 2 também Que ele colocou que são desafios um pouco mais avançados, né? Um pouco mais difíceis Mas você consegue outras recompensas Como sprays, telas de carregamento, músicas E até mesmo uma mochila grátis aí na sua conta, né? Sinceramente eu gostei muito dessa concept Porque uma das coisas que eu sempre falo aqui no canal É que um dos problemas do Fortnite É a introdução melhor de jogadores novatos ao jogo Porque quando você entra numa partida solo duplo esquadrão Você encontra qualquer tipo de jogador Tanto jogadores novatos quanto também jogadores super experientes, correto? Claro, isso tem em outros jogos também Mas no Fortnite é um pouco diferente Porque tem a construção, né? Então quando você encontra um jogador super experiente Que sabe construir É quase impossível um jogador novato conseguir eliminar esse oponente E por conta disso Acaba desmotivando muito mais os jogadores novatos A continuarem jogando o Fortnite E eu acho essa concept muito bacana por conta disso, né? Ter os desafios e recompensas Para motivar mais os jogadores a jogarem o Fortnite Aí você vai lá e me fala Ah, mas as recompensas são muito simples, nada a ver, tá ligado? Sim, para nós que jogamos o jogo há um bom tempo já As recompensas, né? Tela de cargamento e spray Não é tão legal Mas para um jogador novato Podem sim motivar ele a continuar jogando Porque é uma parada nova, né? Na conta dele Então de certa forma Eu achei essa concept muito bacana Nesse ponto aqui E eu quero saber também as opiniões de vocês A respeito dessa ideia Se você gostou ou não E outra ideia que eu separei aqui Foi criada pelo usuário Beard Planks A ideia dele é de um preview das picaretas Ou seja, antes de comprar uma picareta na loja Você conseguir ver como que ela fica Aí na mão do seu personagem, tá ligado? É uma ideia super simples Mas que pode ser extremamente útil Tem muita gente que às vezes compra uma picareta na loja E depois acaba se arrependendo Porque ela fica muito feia em certa skin Ou ela fica muito grande e tudo mais, tá ligado? E essa ideia poderia evitar Esse tipo de frustração aí E tipo assim Como eu disse antes Essa é uma ideia muito simples E que eu acho Que não daria nenhum trabalho Para a Epic Games trazer-se no jogo Se eles realmente quisessem Uma coisa que eu tenho que falar aqui É que uma vez Não tinha o som das picaretas Antes de você comprar Um detalhe muito importante A picareta com certeza É o som que ela faz É o som aí da batida Quando você está farmando aí Certo material E uma vez Não tinha como você Ouvir o som dela Antes de comprar Então Era meio que um tiro no escuro, tá ligado? Mas agora, né? Faz um tempo já Você consegue, né? Escutar o som da picareta Antes de comprar na loja Mas por que também não ter Um preview dela Ali nas mãos de certa skin Do seu inventário? Eu acho que seria muito útil De verdade Os envelopamentos, por exemplo Tem sim, né? Como você vê Como que eles ficam Aí em certas armas Nos rifles Nas snipers Nas pistolas E tudo mais Poder ter nas picaretas Isso também, tá ligado? E essa ideia Foi muito apoiada Pela galera da comunidade Lá no Reddit Como eu disse É super simples E que eu acho que seria Extremamente útil, né? De ser colocada aí na loja De qualquer forma Comentei se você acha Que seria bacana também Ou não E já que eu toquei no assunto Aqui de itens e tudo mais Olhem só essa concept Foi criada pelo usuário Wasting Knight E a ideia dele é basicamente Novos estilos Para a skin da Demi Que é uma skin Desse passe de batalha, né? Que muita gente gostou E por que essa skin Não tem novos estilos? Como esses que ele fez no vídeo Ficaram insanos demais E eu não sei se vocês sabem Mas essa temporada 9 Vai terminar somente No início do mês de agosto Ou seja, tem grandes chances Que nessa temporada Eles coloquem no jogo Os desafios da prorrogação também Que geralmente A gente ganha, né? Novos estilos Para certas skins aí Do passe de batalha E a Demi Poder assim, né? Ganhar alguns estilos Bem bacanas Como nesse vídeo aí Então se você gosta Da skin da Demi Deixe aí embaixo Nos comentários Se você gostou Desse concept Ou não Eu sinceramente Gostei bastante Dessa skin E também desses estilos Que ele colocou no vídeo Então eu espero Que em breve Eles coloquem novos estilos Para essa skin, né? Quem sabe Aí nos desafios da prorrogação Mas claro, né? Que por enquanto Nada confirmado aí E bom, rapaziada Outro assunto, né? Que envolve a skin Na ideia, no caso Foi criada pelo usuário E Lake Hader A ideia dele É de uma nova skin De uma pata Exatamente Uma pata, no caso Um animal, né? Não uma pata De um monstro Tá, enfim Vocês estão vendo a imagem, né? Tipo assim, mano Todo mundo sabe Que eles colocaram Durante o evento de verão Um pato de borracha gigante Andando no rio, né? Que corta aí A ilha do jogo Esse pato Já ficou muito conhecido, né? Porque é um patinho Bem bonitinho E ele já fez parte De algumas missões De temporadas anteriores De você encontrar Alguns patinhos De borracha E eu não sei se vocês sabem Mas já tiveram várias missões Envolvendo os gnomos Aí, né? Espalhados no mapa E depois Eles lançaram a skin do gnomo E por que não fazer a mesma coisa Com os patinhos de borracha, né? Colocar eles nas missões E também, né? Colocar uma skin De um patinho de borracha No jogo Então essa é basicamente A ideia desse usuário, né? Ele fez uma versão feminina Aí do patinho de borracha De uma skin Que ficou sensacional Pelos comentários A maior parte da galera Gostou e compraria Se ela realmente Fosse lançada no jogo E pelos detalhes Não é uma skin super Digamos que Diferenciada, tá ligado? Então se ela fosse lançada Eu acho Que ela seria no máximo Aí da raridade rara, né? Custando 1.200 bucks Mas de qualquer forma Eu achei uma skin bem bacana E bem bonitinha também, né? E presta atenção, né? Aí na cintura dela Que tem aquele óculos, né? Bem estiloso Aí do patinho de borracha também E a última ideia de skin Que eu separei aqui Foi criada pelo usuário Shark Toves Esse cara Já criou muitas ideias Bem bacanas Que você já trouxe aqui no canal E a última concept Que ele fez Ficou muito da hora também Que é de um casal Do homem e a mulher A mulher se chama O Ishi E o homem Sirus É um casal De uma banda de rock, né? Vou dizer assim E olhem só os detalhes Aí nos personagens Ficou muito da hora As estrelas, né? Na roupa, no cinto, na calça E até mesmo o homem ali Com o cabelo branco Uma bandana na testa Tatuagens Ficou muito da hora E a mulher também Com seu estilo único, né? E não foi diferente O pessoal gostou demais Dessa concept também Ele só não colocou A raridade das skins Se elas seriam da raridade rara É época ou até mesmo lendária Mas pelos detalhes Eu acho que se elas fossem lançadas No jogo Seriam da raridade rara Ou até mesmo Da raridade época, né? Custando 1500 V-Bucks Eu acho que seria bem justo até E pelos comentários A galera curtiu bastante E até mesmo compraria Se elas fossem lançadas no jogo E vale deixar bem claro Que geralmente As ideias da comunidade Que eles lançam no Fortnite São de novas skins Então eu não duvido Que no futuro Eles lancem essas skins no jogo Com certeza E ia dar muito bonita Pela quantidade de ideologias Que tem esse post aqui E por fim Gurizada, o último concepto Que eu separei nesse vídeo É de um novo modo Por tempo limitado Essa ideia foi criada Pelo usuário FNBR Stuff E a ideia dele, mano É basicamente De um modo chamado Laser Tag Ele colocou o seguinte Aí nessa imagem Você pode realmente Ver os lasers O tempo da partida É sempre noite Ou seja Sempre vai ficar Aí no escuro Sem construção Você vai precisar Se esconder E usar o cover natural Aí do mapa Se você é atingido Você não morre Mas você se torna Vermelho Tipo Seu personagem Fica totalmente Vermelho Bom Pra ser bem franco Com vocês Eu fiquei um pouco Perdido nessa ideia Eu não entendi muito bem Como que esse modo Ia funcionar Um cara até perguntou Como que algum time Vence uma partida Desse modo E o usuário respondeu Que a equipe Que for atingida Menos vezes Vence a partida Como se fosse O modo do John Wick Ao inverso Tá ligado Tipo assim O princípio desse modo Eu acho bem bacana Já que mexe Com mecânicas Bem diferentes E eu acho Que os modos Por tempo limitado Tem que ser bem diferentes Dos modos Padrões de jogo Por conta disso Eu acho que esse modo Poderia ser bem interessante Mas tem muitas coisas Que ele não explicou aqui Muita gente comentou Que seria só você Camperar no mapa Que você vence a partida Já que o mapa é muito grande Pra todo mundo ser atingido Aí pelos lasers E tudo mais E tipo assim Eu acho que esse modo Poderia ser jogado Num mapa bem menor Num mapa customizado Tá ligado Como se fosse aquele mapa De esconde-esconde Lá no modo criativo Por exemplo Mesmo assim Esse modo Essa ideia de modo Foi muito bem apoiada Pela galera da comunidade Como eu disse antes Eu não entendi 100% Como que esse modo ia funcionar Então se você entendeu super bem Deixe aí embaixo nos comentários Porque eu tenho curiosidade Já que muita gente gostou Dessa ideia mesmo Compartilhada lá no Reddit E eu quero mostrar ela aqui Para vocês também Beleza? Mas então é isso Manos Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo Qual o concept Que eu falei nesse vídeo Que você olhou e pensou Caramba Essa ideia Poderia ser lançada No futuro do jogo E também alguma ideia Que você não gostou Que você acha Que não merece Nessa ser lançada E no Fortnite Verda Royale E é claro Na descrição do vídeo Vou deixar os créditos Para todos os criadores Dessas ideias aqui E se você gostou do vídeo Mano deixa o like Para fortalecer E vai estar me ajudando demais E mande para seus amigos Também para todos eles Fiquem essa medida Das ideias da comunidade E para deixar nos comentários As opiniões deles A respeito delas também Então é isso Manos aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui